Dona Teresa nasceu em 1080 e foi a mãe de Dom Afonso Henriques, fundador do reino e primeiro rei de Portugal. Com apenas 13 anos de idade, foi dado em casamento o Henrique de Borgonha, o nobre francês que tinha ajudado o seu pai na luta contra os mouros. Afonso VI, rei de Leão e Castela, ofereceu-lhes então o condado portucalense, um pedaço do seu reino entre o Minho e o Voga e que 3 anos mais tarde se estendeu até ao Tejo. Depois da morte do seu marido, governou o condado como rainha e mais tarde teve de entrar em conflito com o próprio filho por causa da independência do território.